Fala pessoal, o novo fenômeno do multinível alcançou a marca de 4 mil artigos para uma empresa com apenas 2 meses de operação. Esses números são simplesmente surpreendentes. A Nova Betis, como já citada aqui no canal, é uma empresa de credibilidade que atua em um dos segmentos mais promissores da atualidade. E para mostrar um pouquinho do que é essa grande oportunidade, assista a esse rápido vídeo de apenas um minutinho. Lideranças nacionais e internacionais, migrando em massa para Nova Betis Brasil. Compreendam e vejam agora o porquê. Transparência nas operações das suas apostas. Acompanhe em tempo real pelo seu BetOffice. O melhor gerenciamento da América Latina. A melhor gestão de banca com total responsabilidade e profissionalismo financeiro. Reconhecimento de todos os nossos afiliados que se destacam ganhando premiações em dinheiro. Um dos softwares mais poderosos do mundo com mais de 92% de acertos. A melhor gestão do mercado com nosso CEO Renato Martínez. Embaixador ex-jogador Mário Jadel. Duas chuteiras de ouro na Europa e finalista no BBB dos Famosos em Portugal. Finalista histórico! Junte-se à maior seleção de campeões da América Latina e venha somar com a Nova Betis Brasil. O embaixador da Nova Betis é a estrela da seleção brasileira Jardel, que foi ganhador do chuteira de ouro na Europa. E fez sucesso também em grandes times brasileiros e também europeus. Jardel está empenhado junto com o corporativo da empresa para criar o maior movimento deste ano. Você vai ficar de fora? Claro que não, né? E quem já entendeu isso é o líder Davidson do Pará. Este top líder está se destacando na operação, criando uma legião de novos afiliados em todo o Brasil. E colocando muito dinheiro no bolso. E para quem ainda não entendeu essa grande oportunidade, clique agora no link abaixo na descrição do vídeo e saiba tudo sobre a nova onda do momento. Fale agora com o Davidson e comece ainda hoje a lucrar com a Nova Betis. Em breve nós iremos voltar para trazer mais novidades da Nova Betis e de outras empresas que também são destaques. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!